Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje pessoal vou fazer a decapitação da minha Beach Waves e eu já separei ela aqui. Eu quero mostrar para vocês o tamanho que ela está. Ela já está uma planta bem adulta, uma planta de mais de um ano e meio e eu plantei ela. Quando eu fiz a decapitação dela primeira vez, eu coloquei ela nesse pote de plástico mesmo, né? Descartável e aqui eu deixei, né? Falei, depois eu vou mudar ela, só que acabou ficando, gostei do resultado, deixei ela aqui o tempão aqui e ela já está precisando novamente de fazer essa poda, né pessoal? Já está com as folhas bem bonitas aqui, ela está começando a desenvolver mais, né? Então daqui para cima é onde ela está mais bonita e tem essas folhas bem amareladas pelo sol mesmo, que ela está ficando bastante tempo no sol e o pescoço dela já está enorme, né? Quando eu fiz a decapitação, pessoal, eu coloquei ela aqui, ela estava curtinha, estava aqui assim, né? Na parte baixa aqui do vaso, bem encostadinha e ela já cresceu isso tudo, foi perdendo folhas e é normal, né? Não é estiolamento. Para quem está começando agora e não entende, o estiolamento é quando a planta cresce, ela fica pescoçuda, né? Ela perde o formato de roseta, mas quando isso acontece, ela fica com as folhas longe uma das outras, né? O caule fica com uma folha aqui, outra ali, bem longe. Então tem que haver um esparçamento de folhas junto com o crescimento dela para dizer que é um estiolamento, né? Nesse caso aqui não se trata de estiolamento e sim crescimento natural, normal dela e eu hoje vou estar fazendo essa decapitação dela, né? Para ela poder renovar e esse corte aqui, pessoal, ó, eu sempre faço ele na diagonal. Então eu corto ele assim, ó, ela tá bem dura, porque é um caule bem velho, né? Então eu corto ele assim em diagonal. O ideal, pessoal, é deixar o caule com folhas para que esse caule brote, mas não é minha intenção que esse caule fique produzindo mudas. Vou deixar ele aqui com essa mudinha que tá aqui embaixo, que eu já vou mostrar para vocês ela direitinho. Tá durinho aqui, pessoal. Olha, ela tá com caule saudável, olha, bem saudável, clarinho. Quando tá doente, a gente vê, né, manchas assim, ó. Esse aqui é um machucadinho que tava lateral de uma folha que arrancou, então tá manchadinho aqui por causa disso. Então passou aqui um pouco, né, mas ela tá perfeitinha. O corte tá em diagonal. Eu retiro essas folhas mais velhas aqui, eu retiro. Se eu quisesse, pessoal, manter esse caule reproduzindo, né, sempre mantendo ele para fornecer mudas para mim, o que é que eu ia estar fazendo? Essas folhas que eu tô jogando fora, eu não jogaria fora, eu cortaria ela aqui, ó, mais em cima, tiraria um espaço para a faca passar, deixaria as folhas velhas no caule, isso é o ideal, a poda ideal para que o seu caule forneça novas mudas e mudas saudáveis. Então você deixa folhas, ele vai continuar puxando nutrição, né, puxando água, buscando os nutrientes no substrato e a planta vai vir mudas mais saudáveis. Nesse caso aqui, eu não quero fazer isso. Então esse caule pra mim, eu posso até cortar ele mais embaixo, porque eu não preciso desse caule mais. Essa planta, ela tá muito bonita, essa suculenta tá bem bonita, eu vou plantar ela desse jeito aqui. Eu vou passar a canela, né, tem vezes que eu não passo canela, pessoal, né, toda vez que eu passo canela, eu vou passar porque ela ajuda a cicatrizar e também ajuda no enraizamento, né, mas é muito importante a canela sim. Quem pode passar canela, passa. Quem não quiser passar canela, pode passar uma cola. Se você tiver aí uma cola boa, uma cola instantânea, tem que ser cola instantânea, porque você vai passar e ela precisa secar rapidamente, né, pra o caule não dar fungo. Nesse caso aqui, eu fiz desse jeito, porque eu não tô esperando mudas, mas essa mudinha que tá aqui embaixo, agora, ela vai ficar aqui, né, alimentando junto desse caule. Vou deixar por um tempo, não muito tempo, pessoal, porque eu vou tá retirando tudo. Eu vou tá refazendo mesmo, né, eu gosto de tá plantando nesses potinhos, utilizando eles pra não jogar fora na natureza. Às vezes eu dou uns cortes bonitinhos assim neles, faço uns detalhezinhos e aproveito. Dura muito tempo. Apesar de que no sol as plantas, elas, os vasos ressecam muito rápido em as plantas de sol, né, essas plantas ficam no sol, ela acaba secando rapidamente, né, mas o que que eu faço? Eu mantenho elas por um tempo, quanto ele tiver durando, né, tiver a durabilidade dele, eu vejo que ele tá, não tá ressecado, ele tá um vaso que dá pra aguentar um tempo, eu vou deixando, né, até eu comprar outro vaso. Então, essa mudinha, eu vou aguardar um tempo pra ver se ela vai desenvolver bem, quando ela tiver maiorzinha, eu vou tá retirando ela e esse caule aqui, eu vou ver depois o que eu faço. Jogar fora, eu jogo só no último caso. Eu tenho um apego com os caules, pessoal, vocês aí já sabem, né, eu tenho uma dificuldade pra jogar eles fora, não consigo jogar fora assim, não. Vou mostrar pra vocês a minha violeta aqui, pessoal, que ela tá aqui, ó, ela tá dando, é, eu tenho certeza que muitos de vocês aí vão querer ver ela. Aqui, eu vou tirar o caulezinho. Essa, eu não tenho muitas, é, outras flores diferentes, né, mas essa violeta eu gostei muito dela, eu achei ela tão diferente, ela é grande, né, tanto que ela é grande que olha o vaso que eu plantei ela. Pessoal, esse vaso tem quase a altura da minha mão, né, então é um vaso bem grande, não é um pote onze, que é o famoso pote de violeta, então eu comprei essa violeta, achei ela muito interessante. Aí, falei, não, não gosto de violeta, não é que eu não goste, eu não tenho, é, muita vontade de levar pra casa violeta, acho lindas, mas não, não gosto, assim, de tá levando pra casa. É, planta que eu não faço questão, né, às vezes tem aquelas que eu não aguento ver e tem aquelas que eu não quero tanto, então eu não, não compro. Pessoal, comprei essa, falei, vou ficar só nela, né, eu não sou muito fã de violeta, né, então tá. Aí, pessoal, fui fazer compra, né, cheguei no supermercado e olha aqui, pessoal, é, não gosto de violeta, né, não sou muito fã, olha aqui, não é fã não, né, pessoal, não pode achar uma coisa bonita, achou bonito, levo pra casa, sim, e acabo que me conquista, rapidinho, como não levar, pessoal, nunca vi dessa, ela tava lá sozinha, entre outras que eu já conheço, com floração comum e essa, com esse tom que vocês estão vendo aqui, ó, exatamente esse tom, olha que coisa mais linda. Pessoal, não resisti, tem como resistir? Não tem jeito, trouxe ela pra casa também, então agora também temos violetas, temos violetas também, né, pessoal, não é só suculentas e cactos, não, temos aqui violetas também e a gente acaba falando assim, que, ah, eu não ligo muito pra essa planta, não, não, não liga, não, até o dia que chega um chama muita atenção, aí a gente acaba levando, né, então tá aqui duas e agora eu vou mostrar pra vocês esse vaso aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre plantar em lata, né, é, aproveitando o vídeo e eu vou tá acrescentando esse tema, esse outro tema aqui, que eu fiz a decapitação, tá aqui já, na minha Beach Waves, linda, eu vou tá plantando ela e vou falar com vocês um pouquinho, pessoal, sobre a decapitação, o que é, sobre a decapitação não, sobre plantar em latas, pessoal, é muito bom plantar em lata, às vezes, né, as pessoas, é, tem preconceito, não acha feio, assim, é, não chama tanta atenção, acaba eliminando, jogando fora as latas e eu falei, vou fazer um teste, fiz o primeiro teste aqui com a lata, que é uma forma antiga, enferrujada, sabe, daquelas bem antigas, totalmente enferrujada, que eu achei, né, e daquelas que tem o fundo removível, né, que tem essa trava aqui, antiga mesmo, toda enferrujada, nem abre, e o que eu fiz então, pessoal, eu plantei a minha paquivéria clave folia nela e ela tá linda, pessoal, essa cor aqui, ó, essa folha aqui embaixo não tá amarela não, ela tá um colorido maravilhoso, aqui do lado, eu vou até retirar o celular, que eu vou tá mostrando pra vocês bem de pertinho. Aí eu plantei ela aqui, pessoal, olha só, bem enferrujada, bem velha, só que ela não tá, assim, podre, não, ela não tá naquele ponto, assim, de ficar apodrecendo, não, ela é muito resistente, bem grossa. Eu coloquei aqui uma mudinha do meu pectrantus prostatus, tá muito bonitinho, eu tenho ele já num vaso ali exagerado, um vaso enorme, na minha frutífera, né, eu coloquei no pé de goiaba, eu gosto de plantas no vaso, também, pessoal, depois, se vocês quiserem que eu dou dicas de frutas no vaso, eu também tenho e tô começando a colecionar várias frutas já no vaso, né, e as técnicas que eu tenho usado, eu posso dar dicas pra vocês também, né, quem quiser aí ter planta no vaso, tem espaço e tem sol, dá pra ter planta no vaso, fruta no vaso, né, é muito fácil e só precisa de espaço e sol, né, se você tem, dá pra você cultivar e colher frutinhas no vaso muito bem. E eu peguei o meu pectrantus e coloquei no vaso, no belpé de goiaba, e eu tô com ele lá lotado, meu pectrantus tá cheio, e essa mudinha que tá aqui também, tá muito linda. Então, pessoal, elas gostaram demais, olha que linda que tá, essa mudinha do meu sedum bronze nasceu aqui, não sei se caiu a folhinha, tava perto, né, olha aqui, como que ela tá cheia de mudinha lá embaixo, aí eu acho lindo demais, pessoal, eu fico assim, ó, admirando, sabe, como que funciona, como que elas ficam saudáveis. Outra coisa que eu observei nela, ela não é muito de ganhar coloração no sol, porque ela tem esse tom claro, né, e como vocês já sabem aí, eu até fiz vídeo sobre isso, quando você tem aquelas suculentas verdes escuras ou esse tom azulado, ela não é de ganhar coloração ficando no sol, elas mudam muito pouco a coloração, e essa que tá no vaso, ela tá ganhando um cobreado, assim, ó, tá ficando um pouco acobriada, ela tá ficando com esse tom, né, muito bonito, é, não sei se tá dando pra passar, mas que tá sim, tá passando sim, tá dando pra vocês verem o tom que ela tá ficando, ela geralmente ela é azulada, eu não posso ficar tocando muito nela, porque ela tem pruína, né, e onde tem pruína, quando a gente toca, é, mancha e a pruína não volta, né. Então, ela tá nesse tom assim, pessoal, olha, um pouco de cobre, tô tentando não fazer sombra, porque eu tô gravando à noite, e a luz tá bem em cima aqui, né, se eu coloco o celular em cima, ele dá sombra. Tá vendo que ela tá um pouco dourada? É como se fosse um dourado. Ela tá simplesmente maravilhosa, linda, linda, linda. É uma das suculentas que eu acho, o formato da folha B, muito interessante. É uma suculenta que é fácil de cultivar, ela é uma suculenta que rende bastante, muito fácil, cresce razoavelmente, né, ela não cresce, não tem crescimento lento demais, e é muito fácil de cultivar ela, pessoal. Não reclama, sabe, aquela suculenta que não fica pingando, não fica melando, não dá praga. Então, é uma suculenta que vale muito a pena ter na coleção. E, sem contar a beleza, a floração dela é maravilhosa. É uma floração que dá aquelas florzinhas mesmo de um tom salmão, rosado. É uma cor diferente entre as suculentas, eu gosto desse tom diferenciado, que tem algumas que poucas, né, diferenciam o tom, porque geralmente laranja ou amarelinha e tal, e ela tem um tom bonito, o formato da folha também bonito. Eu acho ela muito interessante. E pega por folha, né, eu posso pegar folhinhas, colocar pra brotar, que ela brota, e também brota por galhos, né, dá esses brotinhos no caule, a gente pode tá retirando quando tiver maior, e tá distribuindo. Foi assim que eu fiz as mudinhas dela. Aqui eu tenho uma mudinha que já tá dando flor, tá vendo, pessoal? Tá cheia de flor, cheia de... já tá aqui com uma hastezinha, né, que tá com... quase abrindo. Eu não vou deixar ela abrir, pessoal, que eu já vi a flor dela, já conheço. Todas essas aqui, ó, são hastes que já... já secaram. Aí eu deixo assim, ó, quando seca, eu simplesmente puxo, né, e elas vão soltando. Tem umas que quando tá firme demais eu não tiro, eu só tiro ela quando elas estão fáceis de tirar mesmo, né, aqui eu puxei, soltou. Então, quando elas secam, a gente tira, é só puxar. É... Machucando as outras folhas, então eu corto alto mesmo, às vezes eu quebro com a própria mão, essa aqui tá bem sequinha, olha. Às vezes eu vou quebrando mesmo, quebro bem alto, assim, na altura da folha, e depois eu puxo. Secou, eu vou puxando. Não quero deixá-la da floração, né? Não quero que ela desgaste, quero deixar ela assim, bem bonita. E o substrato dela já tem um tempo já que eu coloquei ela nesse vaso, né, nessa lata. E não sei quanto tempo tem, já nem... já perdi a conta, né? Mas não deve ter um ano, não. E depois eu faço a troca desse substrato, planto ela, refaço, renovo o substrato e quero manter ela nessa bacia. Gostei muito da ideia, eu tenho uma outra ali plantada na lata. Com certeza eu vou, aos poucos, né, pessoal, quando eu tiver um tempo, fazer uma pintura bonita na lata, aí sim, plantar umas plantinhas bonitinhas na lata, mas não tô tendo tempo nenhum, né, eu tenho que distribuir meu tempo, o tempo que dá, eu tô indo lá e tô cuidando delas e dentro da medida do possível, né, não deixo elas sem cuidados, mantenho, às vezes eu observo muito porque, apesar da gente trabalhar, né, eu trabalho e eu chego em casa e eu tô dando conta. E eu tenho muita flor, muita suculenta. Mas graças a Deus, eu tenho muita ajuda, né, pessoal, em casa, então eu consigo fazer isso, tirar um tempinho e ir lá e cuidar das minhas meninas porque elas têm que ficar lindas. Porque se a gente tem, a gente precisa cuidar, né? E graças a Deus eu observo que elas estão bem cuidadas, não tá faltando cuidado, não. Às vezes a gente espera um pouquinho mais, um dia ou outro, o que precisa tá fazendo, mas eu tento fazer o possível de corrigir o que tiver de corrigir, eu olho o que tá precisando mais rápido, é troca de substrato, é um defensivo, é um fungo, é uma coxonilha, vamos tirar rápido e assim eu faço. Tem dado certo, né, pessoal? A gente pode trabalhar e também pode ter as nossas plantinhas, sim. Não é fácil, é uma vida corrida, todos nós sabemos que é. Mas com todo o prazer do mundo, porque é muito gostoso, é muito gratificante. E eu que tenho o meu canal, né, aqui com vocês, eu gosto tanto de estar conversando com vocês, compartilhando com vocês tudo, né? Por exemplo, hoje eu comprei uma violeta, mostrei pra vocês a minha violeta que eu comprei, né, pessoal? Então, eu gosto disso, eu gosto de ter vocês aqui comigo, gosto de cuidar delas e gosto de estar com vocês falando sobre elas, né? É muito bom, muito gratificante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça do meu joinha. Se você não for inscrito ainda, chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. E também se inscreva, faça parte dele, comente aqui, se você é a primeira vez que você tá vendo, se já é a segunda, se você tem gostado, se já tem um tempo que você tá aqui, comente aqui embaixo pra mim, Joelma, já tem um tempo já. Tem muitos que assistem, mas não comentam, né? Então, se não comenta, eu não sei se você existe aí do outro lado. Então, deixa o seu nominho aqui, comenta. Ai, Joelma, eu já assisto você há tanto tempo. Coloca aqui, que é muito importante pra mim, saber de você que tá aí escondidinha aí do outro lado. Se você está assistindo o meu vídeo, você está me ajudando muito pra que o canal cresça. Se você dá um joinha, você me ajuda. Se você compartilha, você tá me ajudando também. E eu espero estar colaborando com o cultivo de vocês de alguma forma, né, pessoal? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que todos vocês estejam aqui, no próximo vídeo. E até o próximo, então. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.